E a Bústia, vença, vamos os caras! E a Bústia, vamos, vem! João Paulo, do setor do técnico de 19 anos Vença, pratica o freestyle Quas gato, indígena, guardando o maravilloso de Itú, pela primeira vez com 15 anos de idade Tem 33, é o mais experiente, é a última batalha E a Bústia, todos os produtos que prima a anos Eli! Ok, ok, John, número 1, D.K. E a Bústia, a Bústia, a Bústia, a Bústia e a Bústia E a Bústia, a Bústia e a Bústia E vocês estão prontos para o vídeo? Vamos lá! A Bústia A Bústia A Bústia Aplausos 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 Enquilhar com a batalha Ais! 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 . . . . . . . . Vamos lá! Láder! Láder! E, três... E, sei... A whole time! Tolle horas, elas foram descansadas. Vou ser hoje do marinho para o Oracle derivatives US. Neste 2 Wow, that battle? That was amazing, that was a great battle Amazing battle John, number 1 UK Nesta 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 Nesta